Que mulher gosta de Bolsa, todo mundo já sabe, mas hoje eu não vim falar dessa aqui, não. Eu vim falar de Bolsa de Valores. Eu estou aqui com a Louise Leal, ela é bancária, economista, trader. Louise, tem alguma relação dessa Bolsa aqui com a Bolsa de Valores? Lógico, tem tudo a ver. Inclusive, o nome Bolsa de Valores vem daí mesmo. Lá no século XV, na Bélgica, se não me engano, as pessoas influentes da época, mercadores, agentes, enfim, eles se reuniam na casa de uma família, Vanderbils, mais ou menos assim. E por que ficou chamada o nome Bolsa de Valores? Porque o brasão dessa família eram três Bolsas. Então, tem tudo a ver com a nossa Bolsa e o nome Bolsa de Valores. E é um lugar de guardar dinheiro também, de colocar dinheiro ali. E é um lugar de guardar dinheiro, sim, está tudo correlacionado. A Louise entendeu a importância de guardar e investir dinheiro ainda criança, com a mãe, que deixava todos os gastos da família anotados. Ela anotava tudo no caderninho. Aí nessa dela anotar no caderninho, eu sempre acompanhava essas anotações. E aí ia vendo como é que funcionava, tal, o funcionamento do dinheiro em si. Quem investe na poupança, por exemplo, tem uma renda fixa. Quer dizer que todos os meses recebe um valor fixo de lucro. Na Bolsa de Valores, a renda é variável, porque as ações podem subir ou cair a qualquer momento. Para ter sucesso, a disciplina é fundamental. É vida de atleta de elite. Acordo cedíssimo. Acordo muito cedo. A primeira coisa que eu faço é pegar um livro. Aí vou fazer alguma atividade física para descarregar a energia. Volto para estudar alguma... Tomo café, estudo alguma coisa, espero o mercado abrir. Faço minhas operações, fecha. Vou trabalhar. Quando acaba o expediente bancário, eu abro o gráfico e já vou estudar novamente. Caroline é analista de investimentos e escritora. Tem até um blog onde ensina sobre mercado financeiro para mulheres. Ela conta que até 1962, as mulheres não podiam nem ter conta no banco. Falar em dinheiro era coisa de homens. Hoje, 26% dos CPFs de investidores da Bolsa de Valores são de mulheres. As mulheres, quando elas se propõem a trabalhar na Bolsa de Valores, elas têm um resultado muito melhor do que a maioria dos homens. Porque mulher tem um pouco mais de cautela, um pouco mais de disciplina, tem aquele senso de proteção que é natural da mulher. E quando ela aplica isso para o mercado financeiro, os resultados são fantásticos. Antes de começar a investir na Bolsa de Valores, o ideal é montar uma reserva financeira de seis meses a um ano. Se alguma coisa der errado, a reserva vai ajudar. Com muito estudo e dedicação, dá até para viver desse tipo de aplicação. A partir do momento em que a mulher toma consciência, entende o funcionamento, começa a praticar, começa a entender. E é claro que a gente precisa de um capital inicial para poder trabalhar. Ele não precisa ser grande no início, como todo início pode ser pequeno, sim. Mas é necessário um capital para trabalhar. E após isso, você consegue, sim, tranquilamente retirar uma remuneração muito boa do mercado financeiro.